Desde o início da pandemia, o Alisson tinha que se desdobrar em casa para assistir às aulas pela internet. Eu usava o da minha mãe, só que o acesso de internet lá é muito ruim, né? A gente tinha que caçar lugar melhor de sinal para fazer as atividades. Agora, ele está com um celular novinho. Na loja, o modelo pode custar até 10 mil reais. Mas o dele saiu de graça. É que o aparelho tinha sido contrabandeado e foi apreendido em uma operação da Receita Federal. No total, são mais de 2 mil celulares que foram doados para estudantes da rede estadual e das universidades federais de Goiás, que não tinham condições de acompanhar as aulas online. Em uma situação normal, os aparelhos ficariam guardados e depois seriam leiloados. Ao invés de nós colocarmos no leilão e o resultado desse leilão ser levado ao Tesouro Nacional, para aí haver uma distribuição no orçamento, a Receita Federal preferiu fazer essa ação direta. Os estudantes também ganharam chips para acesso à internet. Eu tinha o meu cronograma certinho, vou continuar, só que agora com um celular melhor e mais veloz, que pode captar um sinal de Wi-Fi melhor.